Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui em mais vídeo pra vocês, como podem ver eu estou aqui novamente no Anime Soul Simulator X Bom, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, eu já upei muito mesmo do vídeo passado, sério, depois que aconteceu tudo aquilo lá Eu simplesmente resolvi upar demais, e como vocês podem ver, eu já estou aqui literalmente com o time full Mythico Shine Sim, eu não usei coisa pra fazer todos, eu literalmente dropei Mythico Shine também, como vocês podem ver aqui Eu dropei dois Mythico Shines desses aqui que eu estou usando, os outros foram o Mythico do Normais que eu transformei no caso E tá aqui, como vocês podem ver, coloquei a maioria com time, só esse aqui que eu não consegui pegar porque acabou meus Possivity Tokens E esse aqui eu consegui um Mythico Shine a mais, né? Tipo, eu estava tentando pegar um Secret, que é o Eternal, mas não peguei nenhum, infelizmente, durante a noite toda girando aqui E é isso, né? Tipo, girei bastante com certeza, mas infelizmente não veio nada, 52k de giros, como vocês podem ver aqui neste lugar aqui Então, beleza, bora lá então, bora começar com o assunto principal do vídeo de hoje Finalmente eu vou resetar toda minha força aqui Tipo, essa força aqui não deveria ser minha, eu sei, eu já tenho noção disso E uma coisa também que eu sei é que sem chance de eu conseguir pegar essa força tão rápido de volta, né? Como vocês podem ver aqui, a energia total que eu já peguei até o momento foi 35SX Então, tipo, sem você, é, tá bem longe realmente Vocês não estão entendendo por que eu tenho isso aqui Veja o vídeo passado aqui, que lá eu explico tudo o que aconteceu E é isso, né? Então, bora lá, bora começar agora simplesmente resetar tudo que eu tenho Mas o Souls aqui, 350N é tudo farmado, tá? Eu farmei realmente com essa força aqui, no caso, como vocês podem ver, 368N aqui de Souls, o caso Então, bora lá, bora começar aqui, no caso, resetando a nossa força Bora lá então, vamos pro lobby, porque agora tudo que eu farmar vai ser realmente tudo farmado, realmente, né? E também com as ascensões também vai facilitar pra mim ganhar mais energia Então, bora começar aqui, né? Tipo, custa almas Então, é basicamente almas que eu vou ter que pegar sem parar Então, é isso, né? Bora lá então Primeiro ascense aqui, Ninja 2, beleza O próximo custa 1 trilhão, não vai ser difícil Então, já bora dar um teleporte aqui pra Dragon Acho que Dragon City, qualquer um que eu derrotar, já deve me dar 1 trilhão Deixa eu confirmar, deixa eu ver Realmente, aqui já dá 1 trilhão Então, eu acho que é isso, né? Eu vou ter que ficar teleportando aqui várias e várias vezes Pra eu poder fazer os ascensões nesses inícios, assim, no caso, né? Depois eu vou poder só acelerar Tipo, depois vai ser mais complicado Mas, por enquanto, ainda assim, é bem de boas Então, bora aí, assim, porque, bom, quanto mais de boas, melhor, né? Bora, então, bora logo de uma vez, tá? Aqui, deixa eu ver quanto eu já tô ganhando 1K, que isso, já tô ganhando A quantidade que eu ganhava com a Kagune anteriormente Que isso, aí fica top demais, né? Tipo, com certeza demais Beleza, bora lá, então Só, mas sem enrolação, né? Tipo, eu já tô enrolando demais Então, vamos lá, ok? Ascension de novo Ó, apareceu uma coisa em Tokyo Ghoul Preciso daquilo lá daqui a pouco Então, vou precisar, com certeza, vir aqui em Tokyo Ghoul Só que eu não sei se agora eu tenho dano suficiente pra derrotar isso aqui, né? É a questão total É, mas eu vou ignorar isso aqui por enquanto, né? Depois eu faço isso aqui É, realmente, em Tokyo Ghoul eu não teria dano suficiente por enquanto Então, tipo, eu vou ter que esperar eu ter mais força no caso Mas, é, eu tenho ainda 20 minutos Então, tipo, acho que é 15 minutos, na real Então, daqui 15 minutos, talvez eu já tenha a força necessária Pra derrotar lá o coisa de Tokyo Ghoul Então, bora continuar fazendo Ascension aqui Até não dar mais, né? Porque o preço tá bem barato Então, tipo, dá pra fazer Ascension sem parar aqui Com certeza Bora lá, então, bora pra Dragon Ball de novo Dragon Ball é o meu local de farm, né? Aqui que eu consigo derrotar qualquer NPC E ganhar um QI de Souls como se fosse nada Então, é o local que eu vou ter que ficar indo E, tipo, eu percebi que tem essa coisa aqui embaixo Pra poder acelerar, né? Por que que eu fico subindo Uma coisa que o tempo todo eu posso só deixar assim E ficar acelerando cada vez mais o teleporte Então, vamos acelerar cada vez mais mesmo E fazer logo, rapidinho Tipo, sem ficar perdendo tempo assim Igual eu tô perdendo tempo aí É, eu perco bastante tempo Eu acho que já deu pra reparar, né? Ok, bora lá, então Bora mais um Teleport Enquanto o preço não for QI Ainda assim tá de boas Pra ficar fazendo esses rank-ups bem rápido, né? Tipo, bem suave mesmo Já tô ganhando 3 QI aqui Tranquilo Bora pra próxima Hunter Ok, dragão de novo Eu acho que enquanto for, tipo, coisas desses mapas menores Vai ser bem de boas pra usar o money de Dragon Ball, né? O problema vai ser quando chegar em Sustosite Porque daí em Sustosite eu vou precisar derrotar mais do que só um NPCzinho Pra completar isso aqui, no caso Mas beleza, né? Bora lá, então Se quer, tranquilo Bora de novo Sério, eu deveria ser favoritado do Dragon Ball, né? Porque eu acho que seria mais fácil, talvez No tempo todo que ficar indo em Dragon Ball e voltando Só por causa de fazer isso aqui Mas tá tranquilo Pelo menos agora eu tô comprando bem mais rápido do que anteriormente Beleza? Mais uma vez Sério, isso aqui É muita coisa, né? Você tem que ficar indo e voltando o tempo todo Mas é isso Aqui a expansão do Sukuna Caso eu não tenha visto ainda Eu, tipo, usei no vídeo passado também Mas é isso, né? A expansãozinha do Sukuna aqui Só Dá-lhe Ela assim, mente Tipo, pra vocês terem noção Ela dá um dano absurdo Eu consegui passar solo aqui A wave 40 Apenas usando ela Eu tive que usar essa poçãozinha aqui de damage Mas eu consegui, né? Tipo, pra abrir um personagem a mais No caso que eu fiz isso Então essa expansão aqui do Sukuna Com certeza é bem quebrada, no caso Beleza, bora lá Então eu já tô aqui Foi mais um Tranquilo Já bora voltar pro lobby novamente É Tipo, dá pra ver que Agora sim minha energia tá ganhando mais Eu já conseguiria chegar em um OC facilmente Com essa energia, né? Tipo, eu já tô com dois SX aqui Facilmente Então é isso Só bora Agora chegou isso no seu site Já tá constando um QI Assim como eu disse Agora já vai ficar um pouco mais complicado Daqui a pouco Pra o money de Dragon Ball ser o suficiente Mas Enquanto tá sendo o suficiente Então por que não aproveitar, né? De novo eu errando coisa aqui Tranquilo Já tô até acostumado a errar isso aqui, né? Do teleporte Tem que deixar sempre aqui em Dragon Ball Tá, um QI Ok, agora já ficou mais complicado Cinco QI Cinco QI já é É um pouco mais complicado Não é qualquer bichinho aqui que eu derrotar Então vou ter que derrotar mais de um bicho aqui Como vocês podem ver, né? Cinco QI já é Três bichinhos aqui no caso Interessante Tá ficando difícil Tá ficando difícil Mas ainda assim Dá pra pegar Tranquilamente Então já bora aproveitar aqui E pegar o próximo Ascensio E o próximo já é Vinte e cinco Que isso? Quantidade absurda Beleza Deixa eu colocar ponto aqui Tipo, em energia Pra mim ganhar mais energia, né? É muito útil esses pontinhos aqui Então com certeza vou colocar Tudo em energia Pra ganhar ainda mais energia Aqui no caso Já tô ganhando Noventa e oito QI de energia Mano, é muita coisa Moral Beleza Bora voltar pra Dragon Ball Porque agora eu vou ter que derrotar NPC mais forte do que o Guldo, né? Porque em vinte e cinco Eu acho que já é uma quantidade absurda ali Pra derrotar só um Guldo Beleza Aqui já foi o céu O céu já me deu muito mais do que eu precisava Então já vou fazer logo esse ranking QIP logo de uma vez Beleza Vinte e cinco E o próximo Cento e vinte e cinco Agora nem o céu é o suficiente Tranquilo O céu já não é mais o suficiente Pra eu poder fazer isso aqui Agora tá ficando difícil Vou ter que derrotar logo O Majin Bu Logo, vai Majin Bu Boa Majin Bu É o suficiente agora Beleza Bora voltar pro lobby Já ativei a Kagone aqui do nada, né? Tipo, ela só ativa sozinha Pelo que parece Eu não tenho controle sobre ela E é isso, né? Pelo menos eu vou ganhar mais três de energia aqui Agora Mano, nem o Majin Bu Agora é o suficiente Que que é isso? Tá aumentando o preço cada vez mais Na moral Daqui a pouco vai ser SX de preço Tá tranquilo Tá tranquilo Bora lá então Bora lá Bora derrotar o Majin Bu Uma vez Agora tem que derrotar o Majin Bu Mais uma vez Só spawnar aqui Vai lá Majin Bu Spawnei Spawnei Majin Bu Só preciso de você mais uma vez Sério O tempo de spawn do Majin Bu É mais alto que eu imaginava Que isso Ok Aí Majin Bu Spawnado Agora Bora lá de novo No lobby Pra poder Pegar No caso O próximo Rank Up Tá indo bem rápido realmente Mas é normal né É bem rápido mesmo Pra pegar o Sankyampus Aqui no caso E agora sim Chegamos em 3 SX É Agora começou Agora começou a dificuldade 3 SX Já não dá mais pra pegar em Dragon Ball Tem que pegar em Tokyo Ghoul Só que o problema de pegar em Tokyo Ghoul É que o A quantidade de vida dos NPCs né Pelo menos agora eu já tô ganhando SX Então Bom Ganhando SX fica bem tranquilo aqui De pegar em Tokyo Ghoul né Pelo menos isso Então Tá aumentando bastante Meu ganho de energia Então fica bem top Então bora lá Bora continuar aqui Agora o próximo 15 15 eu acho que é de boas ainda Um NPCzinho apenas Então bora continuar né Tipo Bora ver O quão Eu consigo pegar Nesses Rank Ups aqui Eu quero de verdade Chegar no último Rank Ups possível Aqui No caso Mas eu não sei se vai ser possível Tipo Se eu tivesse os personagens Eterna Eu provavelmente Eu conseguiria Mas com os personagens atuais Eu não tenho certeza Se é possível Ué Pera Eu confundi a quantidade de souls Eu confundi Era 15 SX Beleza Pera aí Vou pegar 15 SX aqui Ok Bora lá então Finalmente aqui agora Peguei os 15 SX Curiosamente eu peguei Literalmente mais 15 SX Então é isso né Bora lá agora O próximo valor já É 75 É Agora já ficou mais complicado né 75 já é um preço mais salgadinho Então É isso né Eu vou ter que derrotar NPC mais forte Que no caso desse mapa Se eu for derrotar Só aqueles lá Que eu tava derrotando Eu não vou receber A quantidade necessária Ok Esse aqui de SP Já deve dar O 75 SX né É Já deu mais do que isso Então já Bora logo de uma vez Com ele aqui mesmo Finalizar ali Eu reparei agora Que eu já tô ganhando Quase um SX por clique né Já tá indo Bastante energia realmente Beleza Prontinho Mais um pontinho aqui Beleza Já bora colocar aqui Ó Ganhei agora um SX Bom demais Com certeza Já tô ganhando SX De energia por clique Isso aqui vai ajudar Com certeza bastante A pegar mais poder Do que eu tava anteriormente Então já bora aqui Voltar pra Tokyo Ghoul Agora eu vou precisar De 300 SX Resumindo Dois NPCs desse aqui Eu acho que é isso né Tipo aqui dava 160 Por aí 149 É 149 eu acho que é Um pouco mais do que dois É É um pouco mais do que dois Três personagens Prontinho Três personagens Vai Com três personagens Já deve ser o suficiente Aqui agora 450 Então Eu precisava de 300 É isso né Vamos ver se é isso mesmo Se não for Eu só volto aqui Realmente Ok 305 realmente foi E agora 1.8 SP É 1.8 SP Agora vai começar A dificuldade Será que eu já consigo derrotar Em Marine Tipo Eu não sei se Com o meu dano atual Eu consigo Bora ver Ok Aqui já é Um dano um pouco Mais elevado Que precisa né 31 OC Eu acho que aqui É um pouco mais complicado Não tem nem como Eu derrotar Por enquanto Então eu vou ter que Realmente pegar O poder aqui Derrotando esses NPCs Vamos então Derrotar esses NPCs E depois eu vou Pra Marine Tipo quando eu tiver Mais força no caso E os preços Foram maiores Por enquanto ainda Dá pra derrotar Dois Desse estatama Aqui E já dá 1.8 SP Como vocês podem ver Então já bora Só Logo de uma vez Com isso aqui mesmo Ok Feito o valor Então já bora Fazer mais um A6 Tranquilo Go E o próximo aqui Vai custar Simplesmente Uma bagatela De 9.3 SP Ok Agora tá Definitivamente Ficando mais Complicado cada vez Tipo Simplesmente 9.4 Mano Isso aqui é uma Quantidade gigantesca Eu vou ter que derrotar A Eto né Tipo Eu vou ter que derrotar O boss final aqui Dessa fase Pra poder Conseguir a quantidade Necessária Porque não é possível Isso aqui não dá Tanto sons assim não Beleza Fazer o que Então bora lá Vou ter que derrotar Essa Eto aqui Logo de uma vez E ver quanto de souls Que ela vai me dar Ok Eto derrotada E pelo que parece Eu vou precisar De mais uma Eto Sério É Eu não esperava por isso De verdade Eu não esperava por isso mesmo Mas acontece né Mas bora lá Então vamos esperar Ela spawnar de novo Tipo Vou ter que farmar Um pouquinho mais Pra derrotar ela Eu só derrotei ela Rapidinho Porque O Santuário Molevolent Ativou do nada Então é isso né Bora lá Então bora finalizar ela aqui E já pegar a quantidade Pra fazer mais um rank up Aqui Como se fosse nada Basicamente né Como vocês podem ver 3 SP aqui Então já bora logo de uma vez 9.7 SP de souls Então é isso Só bora Deixa eu ver uma coisa Ah tá Já começou Dungeon Senão eu poderia ir Na dungeon né Na dungeon Ajuda demais Pra isso aqui E tipo Agora sim Eu acho que eu conseguiria Ir naquela coisa De Tokyo Ghoul Será que ainda Tá disponível Eu não sei Não sei de verdade Porque Não faz 15 minutos Não faz Nossa Vai acabar daqui 3 minutos Vou aproveitar logo de uma vez Aqui E eu volto já com vocês Porque senão Se eu não aproveitar isso aqui Eu vou perder com certeza né Então só bora Ok Acabando aqui a raid E como vocês podem ver Eu ganhei bastante souls Nessa raid né Já vai dar pra me fazer Logo o rank up Aqui logo de uma vez Eu fiz essa raid Justamente porque Eu tô tentando pegar Esses itens aqui Pra upar a minha aura Tipo Eu já tô com 27 Como vocês podem ver aqui Que eu tô fazendo raid Pra poder pegar esses itens E eu preciso de 30 Se eu não me engano Pra poder pegar Então bora logo de uma vez aqui Rank up O próximo custa 235 SP Uma quantidade Com certeza Bem altinha aqui Com certeza né Uma quantidade 235 SP Vai demorar um pouquinho Pra me pegar Deixa eu ver uma coisa Marinha Tipo Eu tenho quase certeza lá Que o barquinho Já deve ter trazido Alguns itens pra mim né Beleza Já trouxe alguns itens aqui Então já bora Dar um colete aqui E é isso né Não tem segredo realmente Desse barco Só coletar Você coloca os membros Assim da sua crew Todo mundo já conhece Essas pessoas aqui Que eu coloquei aqui Então Não tem problema nenhum né Aqui o Yuki Aqui o Nephron Fezoca Minha própria conta E o WS Que é o ADM Aqui do servidor Todo mundo já conhece Bem aqui Se tá no servidor Do Discord Então bora logo de uma vez Aqui Sem mais enrolação Bora farmar mais Que agora eu acho Que eu consigo Derrotar o Mihawk né Agora eu consigo Deixa eu ver Será 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 Nossa O dano ainda tá muito baixo Na moral Tipo O Centro Arma Levolent Consegue dar dano Mas Ainda tão pouco dano Que Não dá mesmo Não dá Ainda tem que Urpar mais no caso né Então vou ter que derrotar A Eto mesmo Pra poder Pegar aquela quantidade De Souls lá Que tá precisando Então é isso né Bora lá Eu vou usar a poçãozinha agora Porque sem poção Aqui vai ser muito demorado Então é isso Bora lá Então volto com vocês Daqui a pouquinho Assim que tiver A quantidade necessária Aqui De Souls Então só Bora Ok Vamos lá Bom Basicamente Eu decidi Derrotar o Mihawk Mesmo Porque A Eto demora Demais Spawn E o Centro Arma Levolent Dá muito dano Então tipo Semente Decidi Vou derrotar o Mihawk Mesmo Pra fazer os rank ups A partir de agora Porque o preço Tá muito alto né Agora como vocês podem ver 1.6 OC O Mihawk Já dá tipo 3 OC Então é isso né Bora lá Então vamos derrotar Mais Mihawk Pra poder evoluir Ainda mais Aqui no caso Vai demorar com certeza Vai demorar com certeza Afinal meu dano Diminuiu Tipo Depois de ter derrotado E feito o rank up Mas bora lá então Porque se eu conseguir Uma vez Eu consigo duas Então só bora Vamos lá Volto com vocês Daqui a pouquinho Vou ficar tentando Derrotar esse Mihawk Aqui E quando tiver derrotado Eu volto aqui com vocês Pra concluirmos E irmos pro próximo Aqui no caso né Provavelmente eu vou ter que derrotar 2 Mihawk Depois dessa Então é Eu acho que já deu pra entender A dificuldade que vai ser né Então só bora Mais um Mihawk Derrotado aqui Então já bora Partir pro próximo né Eu acho que eu vou deixar Um pouquinho menos de vida Esse Mihawk Porque tipo Quando eu faço o rank up Eu fico sem dano nenhum Então Eu acho que vale a pena Talvez eu Usar um santuário Malevolente apenas Pelo menos nesse aqui Pra depois fazer O próximo no caso né O santuário não vai derrotar Ele em estaquil Mas vai deixar ele Com bem menos vida Pra já preparar Pra quando eu tiver voltando Olha isso O dano desse santuário É simplesmente gigantesco né Como vocês puderam ver Olha isso Já deixou no finalzinho da vida Agora eu posso fazer o rank up Aqui e já preparar Pra voltar Porque eu já tô imaginando Que o próximo rank up Eu vou ter que derrotar 2 Mihawk Então por isso que eu tô fazendo Isso aqui no caso Ok Não é mais do que 2 Mihawk Mano É muito Mihawk Que eu vou ter que derrotar Com isso aqui Beleza Beleza Já vimos então Que esse rank up aqui Vai ser o rank up Mais difícil aqui no caso Atualmente pra pegar Que é o pirata aqui no caso Eu acho que no final Eu vou ter que derrotar Até o Akaino Pra poder pegar os rank ups Mas o Akaino aqui Tem N de vida Então é isso né Basicamente vai demorar muito Como vocês podem imaginar Então é isso Volto já com vocês Bora ver aqui O quanto que vai demorar Eu reparei aqui Que minhas espadas Ficam sumindo né Quando eu tô na bikezinha aqui Que eu peguei do tempo De 9 horas aqui Ou lá 6 horas online no caso Tô fazendo as missões aqui Como vocês podem ver E já comprestei duas aqui Que é a missão Da Scooter Mont E de abrir personagens Aqui no caso Mas bora lá então Sem mais enrolação Volto com vocês Se assim tiver Os N Os 11 OC De Souls aqui Então é isso Só bora Ok Mais 11 N de Souls Então já bora pegar O rank de pirata Logo de uma vez né O pirata Literalmente aqui Pirata 1 E acabou que apareceu Alguém aqui no servidor Do WS Que já tem o rank Pirata 2 até né Então bora logo de uma vez aqui Peguei o rank Pirata 1 E agora precisa de 78 OC Pra o rank Pirata 2 Isso aqui vai ser complicado 78 OC Mas dá pra pegar né Não é impossível assim não Então é isso Só bora pegar o rank Pirata 2 aqui De uma maneira Bem diferenciada Bem demorada Com certeza E deixa eu mostrar Uma coisa aqui pra vocês Eu falei que precisava de 30 Pra pegar isso aqui Do Spirit Sight Então deixa eu mostrar O preço do caso Atualmente né Tá custando 168 OC De Souls E 30 Blue Flames Aqui no caso Eu vou ter que pegar ainda A Souls Senão eu já poderia Fazer o rank Mas é isso né Então agora meu problema Vai ser pegar a Souls Pra o próximo no caso Mas bora lá então Bora pra Marigny Logo de uma vez aqui Porque agora precisamos Derrotar muitos NPCs Além do Bi-Hawk Aqui no caso Talvez o Al-Kid Talvez Mas é isso né Bora lá então É eu acho que eu vou ter que Derrotar o Al-Kid mesmo Então só bora Ok bora lá então Bora logo finalizar aqui O Kizaru logo de uma vez Pra já podermos ter Uma quantidade boa De Souls Tipo de verdade O motivo de eu estar no Kizaru Aqui é só porque Tava com 100 vida aqui Então eu aproveitei Logo ele de uma vez Porque ele já deu Uma quantidade bem melhor De Souls Do que o Al-Kid no caso né Faz sentido Porque o Kizaru tem N de vida Então bora logo de uma vez aqui Como vocês podem ver Já conclui aqui E agora eu precisaria Derrotar dois Kizarus Pra poder pegar A quantidade de Souls Então é isso Sem mais enrolação Bora logo Pra derrotar os NPCs lá Porque eu vou precisar De bastante força agora Com certeza Pra poder passar isso aqui né Tipo basicamente Agora eu estou ganhando 39.9 Esse X de energia Então melhorou Com certeza bastante Então é isso Eu volto com vocês Daqui a pouco Vou derrotar um Al-Kid Depois derrotar mais Os Kizaru ali E tentar derrotar No caso né Porque a vida do Kizaru ali Como vocês podem ver Ali de longe Já é 2N de vida Então é isso né Volto já com vocês Assim que eu tiver Força suficiente Pra derrotar o NPC Ali no caso né Porque por enquanto Eu só consigo derrotar Esse aqui Que é o Al-Kid Porque tipo Minha força ainda está baixa Então vai aumentando Minha força cada vez mais E quando tiver mais força Eu volto aqui Pra ir pra lá no caso Então só bora Ok vamos lá Bom basicamente Já consegui formar Uma quantidade legal aqui E como vocês podem ver Aqui eu literalmente Estava diminuindo Na vida dos NPCs aqui Literalmente Pra o próximo Rank Up Que provavelmente Vai ser muito caro mesmo Então tipo Eu já gostaria De ter uma quantidade Aqui reservada No caso Então já bora Aqui pro lobby Dar uma olhada Em... Quanto que é pra abrir Né No caso Tipo Será que eu vou conseguir Pegar logo de uma vez Aqui Ou não Ok 540 na real Nossa Faltou muito pouquinho No caso Beleza Beleza Então eu acho Que eu vou pra Sua site Porque com isso aqui Que eu tenho Eu já posso Pegar pelo menos Uma aura E tipo A aura vai me ajudar Um pouco mais Do que Não fazer nada No caso né E como vocês podem ver Realmente a aura Me ajuda muito mais Agora eu tô com a última aura Aqui do jogo E vou ganhar Muito mais energia Do que anteriormente No caso Então já bora né Só bora agora Que eu não vou precisar Mais disso Então tipo Eu vou agora Só farmar esses itens Apenas pra pegar Se tiver auras Próximas do jogo E agora Eu acho que derrotando Mais um morselino Desse aqui Desse Kizaru Eu já consigo Provavelmente a quantidade Necessária Então é isso Eu vou deixar Tipo ele Com a vida no finalzinho Depois de derrotar ele Porque daí Eu posso aproveitar Quando eu tiver Feito o rank up Que eu vou estar Sem força nenhuma Então é isso Só bora lá Volto com vocês Daqui a pouquinho Eu vou deixar Sem vida aqui Depois de derrotar ele E é isso Só bora Ok Vamos lá Consegui aqui Deixei até o Akaino Com pouca vida Como vocês podem ver Então já bora Logo de uma vez Aqui pro lobby Pra nós podermos Já logo de uma vez Fazer esse rank up Aqui No caso Como vocês podem ver Eu já estou com 582 OC de Souls Então já bora Aqui Pirate 3 E agora O próximo É 3.8N Que bom que eu deixei o Akaino Sem vida Porque basicamente Agora eu vou ter que Derotar 3 Akainos Pra poder conseguir Essa quantidade Que é uma quantidade Bem alta Com certeza Só com o Dungeon Pra pegar isso aqui Rápido Mas infelizmente Não temos Dungeon Não temos força Então é isso Vamos com o que temos Mesmo E deixa eu colocar Um pontinho aqui De status Senão vou demorar Ainda mais Nisso aqui Bora ver aqui 3.8N Não vou esquecer Tranquilo Então já bora Pra Marine Station Derrotar Vários e vários Akainos ali No caso Derrotar 3 Akainos Talvez E é isso Vou começar aqui Com o Kizaru Que já tá Com 80 OC de vida No caso Minha habilidade Do Tsukuno Já tá quase preparada Aqui pra derrotar Então é isso Volto já com vocês Assim que eu tiver 3.8N Aqui De força Pra derrotar Este Akaino Aqui E conseguir derrotar Todos os Akainos No caso E pegar tudo A última vez Então só bora Ok Vamos lá Como vocês podem ver Aqui Já estou aqui Com 4N E já estou quase Derrotando O próximo Akaino Aqui Até Então já bora Logo de uma vez Pro lobby Pra podermos Fazer este Rank up Aqui logo De uma vez E vamos ver Quantos rank ups Ainda tem Eu acho que deve ter Mais um rank up Apenas Então bora lá E o próximo Aqui é 26.5N Mano Essa quantidade é gigantesca Eu vou ter que fazer Dungeon pra isso aqui Na moral Não tem como Pegar 26.5N Aqui Sem fazer dungeon Então vou ter que esperar Que começar Essa dungeon No caso Enquanto não Começa a dungeon Eu vou ficar lá Derrotando a Akaino Mesmo porque é o que tem Pra hoje Tipo Eu sei que eu vou ter que Fazer a dungeon Pra pegar a quantidade Mas se eu não derrotar Akaino aqui Vai demorar Ainda mais Pra poder pegar Aquela quantidade Porque não é garantido Que eu vou conseguir Pegar tudo aquilo Lá na dungeon Tipo afinal Eu preciso de muito Eu preciso de muito mais Força Então já vou ativar Outra poçãozinha De energia Se não Eu não vou ter Energia o suficiente Pra derrotar Os NPCs Lá da dungeon Também Quando eu for lá Então é isso Só bora lá Volto aqui com vocês Daqui a pouco Vou ficar aqui Um bom tempo Derrotando o personagem Até aparecer A dungeon E eu volto aqui Pra falar pra vocês Quanto que eu consegui Na dungeon No caso Espero de verdade Pegar a quantidade Necessária Então é isso Só bora E por fim Começou aqui a dungeon Tipo literalmente Eu cheguei no último Segundo de abrir ela Então pelo menos Eu consegui entrar Aqui ainda Então já bora logo De uma vez Fazer essa dungeon E vamos ver Quanto de souls Que eu vou conseguir pegar Espero de verdade Conseguir pegar A quantidade necessária Não sei de verdade Se eu vou conseguir Afinal Eu estou só com 500 SP aqui De damage Então meu damage Está bem baixo Aqui Pra fazer um piso alto Aqui no caso Do Da dungeon No caso Então é isso Bora lá Então volto com vocês Daqui a pouquinho Assim que estiver No finalzinho Pra nós vermos O resultado aqui Pelo menos Eu estou com as poções Então tipo Meu dano vai subir aqui Eu vou ter O dano da poção também Vou ganhar a quantidade De souls da poção Então é isso Volto já com vocês Assim que estiver No finalzinho Aqui no caso Então só bora Ok Vamos lá Estou aqui na dungeon Como vocês podem ver Já no finalzinho Faltam 6 minutos Aqui no caso E como vocês podem ver Já está em 1.3 OC Aqui no caso E bom Basicamente aqui agora Estou com um NPC De 60N Na minha frente Vou ter que derrotar ele Aqui Pra passar pra próxima Eu não sei se ele vai Me dar uma quantidade Boa de souls Então eu espero Que sim Porque daí eu poderia Comprar logo O último rank up Então é isso Boa sorte pra mim Volto já com vocês Que dropa alguma coisa Ok já dropei Item de coisa aqui Então pelo menos Já saí ganhando Alguma coisa Só queria Alguma coisinha mesmo E deixa eu ver aqui Quanto que falta exatamente Eu acho que vai faltar Uns 4N aqui É uns 5N aqui Beleza 5N dá pra pegar De boas lá No Akaino Então é isso Bora pro Akaino agora Vou derrotar aqui O Akaino algumas vezes Tipo Basicamente agora Meu dano aumentou Bastante com certeza Eu já estou quase Perdendo a posiçãozinha aqui Mas ainda assim É de boas pra derrotar No caso Na real Vou usar mais uma mesmo Tipo Tanto faz Poção Depois eu recupero De alguma maneira Então é isso Bora lá então Volto com vocês Daqui a pouco Vou pegar mais 5.6N aqui Pra poder logo De uma vez Completar Aqui no caso Então é isso Só bora aqui Vamos ver Quanto tempo vai demorar No caso Eu sei que vai demorar Bastante Mas ainda assim Não é tanto assim Eu acho que é uns 3 Akaino só E já completo aqui no caso Eu acho que é a vida Do Jill basicamente Uns 5 minutinhos Então é isso Então só bora Ok Então bora lá então Logo de uma vez Já estou com 27N aqui Como vocês podem ver Demorou menos do que eu imaginava Só 3 minutos aqui Eu nem precisava ter Usado poção na real Eu só iria demorar Uns 9 minutos aqui No caso Sem poção Mas de boas Logo de uma vez Então vamos só Completar aqui Pegar 26 Completado Máximo aqui Pirei 5 E agora Bora colocar os 2 pontos aqui Infelizmente eu perdi Um ponto aqui Em luck né Tipo Esse ponto em luck Que é sacanagem Na moral Esse ponto Deveria estar em energy Aqui Mas tipo Para resetar Eu acho que Precisaria de 49 Robux Infelizmente Então é isso né 39 pontos aqui É 39 pontos aqui Em energy Para aumentar em 4.9 A energia Aqui no caso Beleza né Uma quantidade boa De energia Que eu estou ganhando 4.442 4.442 Então voltei Então voltei Para Shinigami Infelizmente né Não consegui Nada melhor O avatar aqui Já estou com o avatar Melhor de todos Que eu ganhei No caso Esse E é isso né Tipo Não tem mais muito Que eu possa fazer Realmente No momento Aqui Tem as casts Que eu posso fazer Ainda As auras Já completei Aqui A Kagunya Eu peguei No vídeo Passado Que é a melhor E o Haki Que o Haki Bom Basicamente O Haki Eu tenho que Ficar esperando Esse naviozinho Aqui Voltar toda vez Para poder Upar No caso Ele aqui Como vocês podem ver Agora Eu iria ganhar 31 moedas Quando Se eu pegasse O navio De volta Aqui Mas ainda Tenho mais 7 horas Aqui Para o navio Completar Então ainda Está tranquilo E aqui Como vocês podem ver Meu Haki Está nesse nível Aqui Todos nível 1 E com alguns Nível 2 Então é isso O Haki Vai aumentar Literalmente Meu Damage Apenas Então não tem Mais muito Que eu possa Fazer Aqui Para ganhar Power Além das Missões Realmente Mas bom É basicamente Isso para esse vídeo Consegui aqui Completar Todos os rankups Agora eu não estou Com aquela força Gigantesca Mas provavelmente Em breve Eu já vou estar Com uma força Ainda maior Do que aquela Força gigantesca Porque como vocês puderam ver Nesse vídeo aqui Eu já consegui Farmar mais de um OC Então tipo Se eu conseguir Farmar um OC Nesse pequeno tempo Que eu estou aqui Com vocês 3 OC no caso Eu consigo Com certeza Muito mais Aqui em OFF Basicamente Olha isso 1.32 SP Enquanto estou com a Kagune Aqui E a Kagune Fica ativando quase sempre Então vou ficar Bastante tempo Aqui Farmando no caso Para poder pegar Uma força Muito boa Eu vou tentar Vou tentar Ainda pegar Esse personagem Secreto Aqui Tipo Eternal Mas eu não Garanto muito Então tipo É na sorte Basicamente Pode ter Coisa de Gamepad Mas ainda assim Sério Eu já fiquei Uma noite toda Então não tem como Eu garantir Que eu vou pegar Ele aqui no caso Mas bora lá Então né Vou ter que ficar Farmando aqui Por bastante tempo E é isso Espero de verdade Se você tem gostado Do vídeo Deixa o like E esse canal Vejo esse aqui Amanhã No próximo vídeo Com o Kainz Falou E foi Até mais Sol Até amanhã